O prefeito disse que vai manter as ações anunciadas em São Luís voltadas para o transporte público, coleta de lixo, educação, medidas sociais e anunciou mais investimentos em razão da pandemia do novo coronavírus. 70 famílias inseridas no programa Bolsa Família vão receber auxílios pelos próximos dois meses. Estas pessoas que ganham até R$ 89,00 por mês, que estão inscritas no Bolsa Família, que têm filhos de 0 a 3 anos e que são chefiadas, que têm as famílias chefiadas por mulher, receberão auxílio-renda. Nesse caso, o benefício será de R$ 40,00 mensal depositado no próprio cartão do beneficiário. As 58 famílias restantes serão inseridas no programa de aquisição de alimentos e vão receber ainda 2 kg de peixe. A Prefeitura também anunciou medidas na área da educação. Na rede municipal de ensino, as aulas devem continuar suspensas. A Prefeitura informou que agora vai antecipar 15 dias das férias de junho. Além disso, vai auxiliar cerca de 85 mil famílias com a entrega do kit alimentação pelos próximos dois meses. O abono salarial dos professores também foi anunciado durante a coletiva. O pagamento está previsto para esta quinta-feira. Os professores que cumprem 40 horas semanais trabalhadas ou que têm duas matrículas vão receber R$ 4 mil. Os que trabalham 24 horas por semana receberão R$ 2.400. 20 horas, R$ 2 mil. Os que entraram no decorrer do processo, eles recebem uma proporcionalidade conforme o tempo de serviço deles trabalhado na casa. Com relação às chuvas, o prefeito disse que obras pontuais nas áreas mais atingidas já estão sendo feitas. E que isso não deve parar o cronograma de obras da cidade. O asfalto continua, a pavimentação continua, a não ser quando chove, nós não temos condições de avançar. Os mercados também estão avançando. As obras de drenagem na Divinéia, no Tibiri e também na região da Santa Bárbara também estão acontecendo de maneira normal. Os mercados também estão avançando.